Recebeu o seu produto uma desa, mas não sabe o que fazer com tanta peça? Pode parecer confuso, mas eu posso te afirmar que não é! Eu sou a Cecília e vou te ajudar nessa missão! Chamamos de volumes as caixas que compõem o seu produto. Por isso, antes de entender sobre as peças, é importante que você saiba como identificar cada uma delas. Clique aqui para saber mais! Basicamente, cada caixa do seu móvel conta com seu respectivo manual e identificação das peças a partir de uma numeração. Vamos ver na prática como isso funciona? Após receber o seu produto, abra a embalagem com cuidado. Você pode encontrar todos os cuidados que você deve ter na hora da montagem clicando aqui. Depois de abrir a caixa, separe todas as peças desse jeito. E aqui está o manual! Repare que a peça número 1 tem essas medidas. Então, temos que encontrar aquela que corresponde com as mesmas. Repita esse processo com cada uma. Ah, e repare que podem ser peças com a mesma medida, mas com furações diferentes, viu? Uma dica é identificar cada uma delas com um post-it ou uma nota, com cada um dos números. Falando em manual, siga atentamente os passos indicados por ele ou pelo vídeo. Você pode focar em montar um balcão no dia e o aéreo em outro. Fica a seu critério. Para os módulos de cozinha, a numeração das peças sempre será de acordo com cada caixa. Cada numeração se refere apenas àquele módulo. Se acontecer de uma peça estar avaliada dentro da caixa, não se preocupe. Estamos aqui para te ajudar. Antes de mais nada, identifique e verifique se é a única danificada. Depois disso, entre em contato com a Madesa através do site formularioat.madesa.com e nos informe a peça do volume referente. E aí, conseguimos te ajudar? Caso tenha ficado mais alguma dúvida, entre em contato com a gente pelas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. E não esqueça de se inscrever, hein? Até a próxima, pessoal!